Obrigado, consegui entrar, hein. Vambora. Novo jogo. Dificuldade de exploração. Aventureiro. Mais íquios vão guiá-lo em direção a suas recompensas. Oportunidades ficam visíveis ao mais longe. Explorador. Indicações sobre oportunidades no mapa do mundo e informações corriqueiras na bússola. Desbravador. Informações mínimas no mapa do mundo e no HUD para uma experiência mais imersiva. Quero desbravar, velho. Sou um viking desbravador, velho. Dificuldade de combate. Saga e história. Escalado fácil. Pesadelo, óbvio, né? Não sei, gente. Qual que eu pego? Deixa eu deixar a câmera do outro lado, que por enquanto tá tudo no lado esquerdo. Padrão? Mas deve dar pra mudar durante o jogo, não deve? Eu tava pensando no Berserker, pelo menos. A gente já passou da época de jogar normal, né, velho? Berserker é muito treta? Não, padrão não é legal. Padrão é padrão, velho. Saia do meta. Não, não gostava de padrão. Saia do meta, velho. Caralho, skin do Tecno Viking ia ser foda, hein. Ah, não. É a Ana Paula Padrão que fala... Todes eu prefiro do difícil. Obrigado. Furtividade. Puta, eu não sei, velho. Tem muita dificuldade pra escolher, velho. A vida não é assim, não. Desafios significativos de Stealth? Gosto bastante. Vamo lá. Eu confio totalmente nas minhas habilidades de Stealth nesse jogo. Aguarde, confira. Que mesmo porque esse jogo não é pra ser Stealth, você é um viking, né? Stealth é pra maricas. Silêncio, filhos dos deuses. E ouçam a história do início dos tempos. Tô escutando. Vai mostrar a vaca lambendo o olho. A escuridão. Não havia areia. Não havia mar. Não havia terra. A vaca lambendo o olho do Ymir que criou a terra. Nem relva. Nem vento. Até fogo e gelos se chocaram. E deste grito surgiu o gigante Ymir. A primeira grito. E de quem são os ossos. E o sangue. E o cérebro. Que criaram o mundo. O mundo por onde andam. E guerreiro. O mundo por onde andam. Tá, não teve a conta da vaca. Fiquei chateado, velho. Tinha que falar que a vaca lambendo o mundo. Lamei o olho do Ymir. E com isso surgiu a terra, velho. Ficou lambeio tipo um cubo de gelo. Aí está você. Ah, não. É o Atreus, mano. Cê é louco. De onde veio a vaca? Excelente pergunta. Cara, eu ando muito estranho, velho. Que isso? O João me jogou pra porta. Eu não quis ir pra porta. Vem pra o mesmo lugar. Ei, uma canção pra você. Uma pra te amigo. Por favor, não. Como é que eu danço? Pera aí, deixa eu só... Deixa eu só dar um grau aqui no som rapidinho. Aquele grauzinho básico. A gente sempre tem que dar, né? Uns 80. Acho que um 80 tá bom. Eu sinto que eu tô falando muito mais alto que eu preciso. Som de colisão. Frequência musical normal. Fechou. Eu desapareci. Pera aí. Oh, a gente! Aí está você, Dranger. Vá! Então, você viu nosso rei? Não. Sim, ótimo! Venha. Você achou o brasilete? Sim. Agora, para o nosso plano Quando nos vir conversando Fique bem quietinho E daí Surpreenda ele com o nosso presente Daí você segura Desse jeito E olha bem nos olhos dele e diz Ei, Styrbjorn Que os nossos amigos são os nossos amigos de amizade e amor Pode fazer isso por mim? Uhum Ótimo Esta noite Você Vai ser o laço que une o nosso povo Tenho orgulho de você, Eivor Levante, Olaf Lucidez, amigo Minha espada é santa Pronto para lutar Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa Muito bom 10 de 10 No meu casamento eu vou dançar assim Se eu pudesse Caralho, o maluco está em pedaços aqui Absorvi a bebida Nossa senhora Oi, meu chapa Você está sem copo? Bem, eu vou te arranjar Não dá Tenho um tributo para o seu pai Oh, que lindo Isso deve valer dois dracares robustos Me dá aqui Nem eu vou dar para ele O pai pediu para mim Sigurd Como quiser Mas você não vai ganhar hidromel Foda-se Eu não bebo, otário A Cider da Valca Age pelo meu martelo E dá uma licença, hein Quando for falar com o rei Coloque na luz Mostre todos os detalhes para ele Viu ali? Gravei o nome dele nas runas Na dobra externa Mostra para ele Você é muito igual ao seu pai Terrorzinho Skol para você Viu só Eu não bebo, eu não quero Skol não O que eu vou brincar exatamente? Ai, foda-se E então, trouxe o bracelete? Ótimo Ele foi usado pelo seu avô Em uma batalha no caminho do norte Mãe Sim Dá para mostrar para o Sigurd O moledro que a gente fez ontem? Moledro Que ótima ideia Vamos fazer isso pela manhã Ao amanhecer O que é moledro? Que isso? Como eu queria que meu casamento fosse aí Mas infelizmente Eu casei com uma vicky Vamos lá, vamos lá Pô, sai da frente Não foi todo mundo querendo Não fiz menor caminho Lμέco Ótimo 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 Rei. Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Avor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. Vai casar com o rei, mano? Com oito anos? No salão de reis, prestem atenção. Será que era super normal, tá? Os grandes mares cantarão. O hidroméu de Odin eu trago em galão. Os atos nocles da canção. As valquírias despertam os impávidos sem vida. As valquírias despertam os impávidos sem vida. Sem viávidos sem ralá adentrão. Sem viávidos sem ralá adentrão. As corretas levam pelo grande salão. Por aqueles que lutam! Por aqueles que lutam! Ainda ganhou! Estão atacando! Grande e que ótimo! Preparem-se, homens! Vá! O cara rosta! Vá! Você não, Avor! Ainda não! Nesse aqui você joga tanto com a menina quanto com o cara. Porque eu nem tenho a opção de eu escolher. Pra mim tanto faz também. Pô! Agora que todo mundo sai eu posso comer né? As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da infração. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Esse é o legado dos assassinos, minha senhora. Eu sei bem a frase, eu vejo os outros jogos. Vamos! Dá licença que eu vou lhe dar umas porradas ali, velho. Dá esse machado aqui. Mamãe! Mamãe! Ah, minha mãe é foda, filho. Pega! A gente sabe o que tá acontecendo naquela casa, né? A gente sabe. Vou bater nesse filho da puta com esse filho da puta aqui agora. Vamo lá. Ah! Giotve! Apareça! Ah, ah! Ah é, eu matei o cara, mano. Mamãe! Giotve! Vamos terminar esse massacre! Sim! Vamo! Siga! Pega o cavalo! Tudo bem. Espere aqui. Respeito, hein? Até com o inimigo ela fez a cerimônia, velho. Respeito. Se não morrer com uma arma na mão, não entra em Valhalla, velho. É sobre isso. Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo. E eu pouparei o resto. Lude, meu amor, não dê ouvidos! Se não der minha vida. Você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não! Não, pare! Corre aí, Naruto! Carola! Não, pare! Pegue seu machado! Não! Não! Não, pare! Não! Deu mole, deu mole. O cara chegou atacando todo mundo durante uma festa, o cara acha que ele é o momento que vai poupar a vida das pessoas, vai sim amigo, confia, confia. Puta que parola. Game over. De costas no gelo, tô paraplético. Não, cavaleiro, não. Ah, vacilo, vacilo, vacilo. Obisoft, obisoft, matar o cavalo não dá, velho. Porra, velho. Tem que ter um lobo ainda vindo ali. Cacete, o lobo é um touro, velho. Que isso? Ai. Ai. Cacete. Olha os corpos todinhos. O pulinho pulindo. O que tá acontecendo? Acho que deu pau no ânimos. O que diabos é isso? Não sei, senhora. Tente dois fluxos de dados diferentes sobrepostos no mesmo DNA. Não sei porquê. Resolve ou me tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo? Não sei o que aconteceu, mas consigo dar um jeito. Você tem que escolher um fluxo para manter tudo estável. Ah, agora eu consegui escolher. Tem outra opção também. Posso deixar o ânimos modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide. Tá, então a gente pode escolher o ânimos mulher. Reprodução do fluxo memória da ânimos mulher. Você pode escolher outra opção a qualquer momento. Ou deixar o ânimos decidir. O ânimos representará o fluxo de memória mais forte para a mulher ou homem dependendo da sua força atual. Machisto. Você pode escolher a outra opção a qualquer momento. Ou eu vou homem. E aí? Qual que vocês preferem que eu jogue? Mas nem tanto faz, gente. Eu não me importo, de verdade. As mulheres vikings são tão fodas quanto os homens. As valquírias estão aí para não me deixar mentir. O que vocês preferem? Unidunité, salameningue, o sorvete colore, o escolhido, foi você. Não sei quem eu quero jogar. Esse aqui eu achei meio estranho, mas eu posso mudar de opção a qualquer hora também. Eu acho que eu vou com a mina. Eu nunca joguei um Assassin's Creed que a protagonista é uma mulher. Porque todos que eu joguei eram homens. Então, vamos com ela aqui. Vou travar e prosseguir. Para uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. E vi quem merece, né? Vi quem merece. Ajuda o maluco que está doente. Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? 17 invernos? 18? Agora adormento seus sonhos? Aqueço seu íntimo. Se lembra disso? O machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte. Lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias como uma escrava. Humilhada. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação. Façam com o que sofram. Tá fudido, meu parceiro. Só sorte que eu não consigo me controlar aqui. Esse nome morreu para esse mundo. Marca de lobo? Eu tenho uma marca de lobo no braço agora? Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o barco. Porra, meu braço tá bem pra caralho, né? Nem uma cicatriz ficou da minha infância, velho. De um lobo rasgar o meu braço inteiro. Três vezes o meu tamanho. Mas esse jeito você arranca minhas pernas, você não acha, amigo? Os olhos não adiantam muito. Hugin, caga na cabeça dele. Caga na cabeça dele, Hugin. Por favor. Caga na cabeça dele, Hugin. Não dá, amigo. Não precisa ficar sendo esmagado aí, não, velho. Você afunda e sai do outro lado. É gênio, né? A seleção natural, trabalhando. Sensei é pra vocês. Tripulação Imperial. Sensei é a... Ah, não é sensei. Não é sensei é. Desculpa, eu me empolguei. Oh, finalmente tô jogando caralho. Cinco horas de cutscene, velho. Oh, cacete. Parkour! Parkour! Em nome da honra. Como é que eu fico stealth? Jogando sem jogar. Você vai ter que me ensinar, velho. Oh, oh. Que isso? Tenho que alcançá-los. Quebrar caixinhas. Saquear. Eu sou um viking, eu tô saqueando já. É sobre isso. Valhalla! Não dá pra entregar nada? Não posso continuar nesse banho gelado. Ah, tem temperatura. Ok. Não dá pra quebrar essa merda. Pega o escudo, 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 pega o escudo. Pega a lança. Mano, olha o todo de arma que tem aqui. Sério que você vai com essa merda desse arco, com o tal das suas costas, com esse pedacinho de graveta que você tem? Tem uma lança e um escudo aqui, minha filha. Pô, Robsoft. Aí você tá me tratando como idiota, né? Eu não apertei nada, mas o bagulho só deu zoom. Batida de metais. Há uma briga por aqui. Ah! Reg, seu cão velho. Está vivo. Estou vivo também. Tô vivo também. Você prepara o dracar. Fominha de glória. Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Eu ganhei o escudo. Vai. Encontro você perto do... Vitória. Finalmente. É, ontem foi embaçado, hein, Fitch. Batalha pelo caminho no Dort. Vai cair aqui pro escudo. Escudo do clã. Vai pegar por aqui? Ouro de Odin destaque revela oportunidades próximas de riquezas. Pô, então eu vou ter que olhar só por causa disso. Ah, eu já ia ver. Esse aqui tá na minha frente, jogo. Ah, mas ele marca ali em cima. Olha que ridículo, mano. Visão 3D de tudo. Foda-se. Lingócio de carboa, mano. Nossa, eu marco os caras até do outro lado do negócio ali. Tá doido, cara. Assim não precisa nem fazer stealth. Já tô vendo a entregada ali, hein. Vem, 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 vem. Meu machado não vai acertar seu pescoço se ficar se contorcendo. Desagradável pra nós dois. Se eu for morrer, quero que seja um escarcel, Baccarot. Cadê o assassinato aéreo agora, hein? Eu nem sei se o cara tá aqui de verdade, porque, meu, é muito estranho esse efeito, velho. Acho que mais atrapalha do que ajuda. Ou tá mais pra baixo, né? Não sei, velho. Muito estranho esse efeito, velho. Gostei, não. Tá mais pra baixo. Muito estranho, cara. Tá mais pra baixo. Porra, velho. Porra, velho. Tô desproximando o stealth pra vir cutscene é foda, né? Covarde, me solte e coloque o machado na minha mão. Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. O machado do meu pai. Largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de lobo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de se matar, Erick. Fletchado na cabeça. Eu mesmo vou te mandar para a Hell. É? Tomando aí, quero ver. Ajoelhe-se, marca de lobo. E poupa sua vida. Cale sua porta e lute. Morre, monte de merda. É bem Dark Souls, mas tem vigor, né? Aí é foda. Oh, 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 oh. Jogou, oh, jogou. Eu estou em um combate épico aqui. Eu preciso parar para me explicar o que é vigor. Eu sei o que é vigor. Fica difícil, né? Assim, com certeza. Eu me sinto muito poderoso sabendo que eu estou batendo 21 de dano no inimigo. Faz toda a diferença ver os números. Toma na cara, danada. Pega, eu estou sem vigor, estou sem vigor, estou sem vigor. Ai, meu Deus. Ih, caraca, jogou o martelo, o machadão fora. Pera, pera, pera. O meu chutão. Acho que não acabou o seu combo. Pimba, pimba, pimba. Tá tonto, é? Tá tonto, é? Cara, eu não sei o que é a barra de cima, velho. Isso é bem sério com você. A barra amarela, foda-se, em cima do cara. Caraca, velho. Que é isso? Tomei um hit. Que é isso? Tomei um hit do cara, velho. Ah, não. Ah, tá bom, pô. Que é isso, cara? Quem diria que o difícil é difícil mesmo, hein, velho. Porra, o arco dá 100 de dano, maluco. Tô dando uma chada na cara do maluco, tira nada. 14, 20. O arco deu 100 de dano. 92. 100. Porra, muito quebrado. Broken total. Nerf o arco. Sanga! Ah, sim, os vikings eram exímios arqueiros. Pior que era, não. Ele nem tá te colocando a arma, mano. A IA nem processou, que eu já dei o dano maior que eu preciso. Acabou minhas flechas, galera. Agora, agora, acabou. Acabou minhas flechas, agora é só tristeza. Tô bem, tô bem, tô bem. Ah, esse golpe dele é sacanagem, mano. Ah, tem flecha pra pegar ali, ó. Olha lá, ele tá roubando agora, mano. Ele tá dando combo direto, esse co... Toma na cara. Vou nem tentar bater muito, porque ele tá foda. Desvia do ataque dele e dá um ataque pesado. Aí, chuta. Machada pesada. Leve, sai fora. Bateu, chutou, pesadão, pesadão. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Achei fácil. De prima, né? De prima. De prima. Minha vida. Você poupa o meu clã? Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado. Matem todos. Não. É você, é o lobo, que me atacou? Ih, rapaz. O que eu tô fumando, mano? É, eu vou seguir, né, velho? Vamos lá, falar com o papai. Papai! Lógico que pode, João. Eivor, você está sob o encanto? Nos solte! Ah, sim, é claro. Agora sim. Posso estar no trono. Então? Salve, galera! Ela tem um ponto. Boa tarde, senhores. Tá na hora do pau. Cadê a minha trupe? Cadê a minha trupe? Vim sozinho, né, velho? Como é foda? Vim sozinho aqui, pô. Cadê meu time, cara? Cara, eu libertei vocês pra quê? Vocês que estão desistindo? Pagaram ingresso, filho da puta. Foda-se, eu vou lutar mais não, mano. Não sei se que se foda aí. Que isso? O cara arremessou a mão em mim, mano. Gente, os caras estão aqui. Não, vocês estão brincando comigo. Eu libertei vocês pra quê? Caralho, eu preciso de vocês pra quê, velho? Fala pra mim. Imersão total, velho. Procurem a abertura, procura. Continua procurando, filho da puta. Caralho, viu? Vai procurando a abertura aí. Ô, galera. Ô, galera. 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 Alô. Os caras estão aqui fora, velho. Vamos, gente, briga. Puta merda, eu sinto a fazer nada, velho. O cara está... O que é isso, velho? O que está acontecendo? Vou te matar. Por favor, me mate. Me poupa disso. Ele está brigando, ele está brigando. Pelo menos um dos oito que eu liberei. O cara voa que nem bosta, velho. Para, para, para. Estou sem vigor. Para, para. Pode lutar com alguém que está sem vigor. Eu estou empilhando o corpo, foda-se. Cala a boca. Luta demais, minha galera, hein? Caralho. Por isso eu sou capturado, mano. Parabéns aos envolvidos aí, viu? Sem comentários para vocês. Acho que eu peguei outro machado. Esse de quatro. Machado do meu papai. Ei, não vai demorar. Ei, não vai demorar. O que está acontecendo aqui, galera? O que está acontecendo aqui, galera? Podemos? Eu acho que vocês querem ficar por aí, mano. Deixa eles. Vou bombar o palhaço de eles. Vai derralhar. O que vocês iam Spielmann? É o mejor bom. Boa mal. Atenção aqui. Caralho, cabia a cabeça do cara, velho. Vai lá e já volta. Ah! Eu quase tive um derrame nessa briga aqui, velho. Com certeza. É muita ajuda envolvida pela minha equipe. Eu não sei quem é inimigo, não sei quem é amigo, mas... Sabe, galera, não sei quem é inimigo, não sei quem é amigo, mas... ... Toma! Meu Deus do céu! E aí Caralho, o bloco não tinha fã que eu. Eu tava tão aprendendo a parra aqui, amigo. Pode, tá? Não precisa ficar matando todo mundo, acho que eles estão spamando o infinito ali, né? Eu não vi como foi, mas foi bonito. Boa tarde, senhor. Assumir o comando. Rema! Rema! Nossa, tinha tudo esse jeito lá? Que ninguém ajudando. Foda-se, cara. Abra a vela. Abrir vela! Mais vela! Ah, que bonitinho. Que silêncio, Eivor. Algo a dizer pela conclusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam... Só perda cerebral, só. O que há mais pra dizer? Ah, algo como fui imbecil, egoísta, imprudente, cega, cabeça dura, estou feitando a sangue, Que merda! Gosto mais da minha versão. Eu nem vou tentar explorar muito agora, porque deve estar um monte de coisa bloqueada. A gente está meio que tudo tutorial ainda. Ei, Eivor, veja! Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do Quiotic, roendo qualquer pedaço de terra feito cãs mastigando um osso. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente. É, vamos ver então. Se o jogo falou pra mim que eu posso lá saquear um negócio, eu vou lá saquear um negócio. É aqui? A chatela! O que é que está saindo o barco aqui, gente? O que é que está saindo o barco aqui, gente? Senhor, cinco moedas pra você olhar o barco pra mim. Ó, obrigado, viu? Eu acho que não é aqui o posto avançado, né? Acho que era aquele ali, ó. Ilha errada, desculpa o pessoal, estou voltando. Ilha errada. Pessoal, perdão pelo vacilo aí. Pode devolver minhas moedas agora, tá? Pediram uma música. Curso onde? Tanto ódio pode deixar você imprudente O que ele fez com seu pai Mas ele fez com todos nós Você não está só nessa luta Eu não consigo pedir uma busca Nossa, vai ter combate na água Então Todo mundo puxa um arco aqui Liderar a vela Vem a câmera cinematográfica Olha aí que beleza Faltou uma música agora Olha aí que belezinha O rei Stibjord vai te repreender Por se obedecer as ordens dele Claro que vai Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar Que tenho razão antes de ser tarde demais E quanto ao Sigurd O que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui Ele estaria sentado ao seu lado Limpando o sangue do machado E sorrindo para a brisa Muito bom, velho E o que vai dizer ao nosso rei Sobre esse importúneo? Apenas a verdade Que atacamos a fortaleza de Chiotve Matamos seus homens E enfraquecemos o controle dele na região Vai mencionar a parte Que você perdeu a tripulação E quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um escaldo Que ousar cantar esse verso Vai ser sua última canção O cabelo daquele cara Não está muito bem não O cabelo daquele cara não está muito bem não O cabelo daquele cara não está muito bem não Cheguei galera De volta ao Dia das Aventuras Ora, ora A Alimenta Corvos retorna E está inteira? Achamos que tínhamos te perdido Eivor Para sempre dessa vez Recepção calorosa como sempre Handve Você está com a cara horrível O que houve? Nada a se vangloriar Exceto que os homens que nos atrasaram Estão mortos E como você está? Bem até Mas passei muitos dias penosos Acalmando a fúria do nosso rei Ele não está contente com você Já imaginava isso E quanto ao Sigurd Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger Bom saber Precisamos da coragem dele Sigurd não vai te salvar da ira do pai dele, Eivor Já devia saber disso a essa altura A incursão não foi como esperado? Raramente vão como esperado Mas matamos muitos guerreiros do Kjotv Encontrei isso O machado do meu pai entre os mortos Ah Depois de tantos anos Devia levar para o Gunnar Ele pode dar um trato nele Boa ideia Depois que eu vi nosso rei Não aconselho isso Ainda não Ele está em reunião com o Mensageiro do Norte Posso esperar Uma preocupação acompanha você Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos Provocou algo em mim Um sentimento que não tenho desde... Desde o dia em que ele foi morto Desde que ganhei isso Memórias de angústias passadas De tristeza e dor Melhor conversar com a Valka Ela pode me ajudar a entender meus... Meu sentimento Se acomode ao seu tempo Nos vemos na casa comunitária Acho que você perdeu o seu fio, Eivor Com o machado Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois Pode deixar, eu aviso Que cara de cansaço Boas-vindas Pontos de habilidade O que são minhas habilidades? Que até o momento eu nem sabia que isso existia Tipo de nodos Gastar pontos de habilidade em nodos aprimortes As habilidades de luta Seus nodos de atributos melhoram atributos básicos As habilidades principais desbloqueiam novos golpes Poder global Nodos equipados aumentam seu poder Para tomar o poder mais preparado Você estará para dar desafios futuros Meu Deus Para com isso, cara Por favor Quem achou que ia ser legal Ficar vendo bolinha Ficar vendo Plim, plim, plom Plim, plim, plom Plim, plim, plom Plim Furtividade Dano furtivo Nem tem a furtividade Dano por pacor Bom Pisotear Eita P*** Mas cara Pisão do Superman Facada nas costas Acertaram um golpe Diretamente nas costas De um inimigo Causa mais dano De defesa E uma tordua Esse seria bom de liberar Afinal estamos Estamos aí Caminho do Corvo Como seja um bônus A todos os equipamentos Alinhados ao Corvo Mais dano corpo a corpo Tá Tem um ponto de sincronização Ali para pegar Missões A lista de missões Mantém o registro De seu progresso Em missões E territórios ativos Durante suas aventuras Os territórios E as missões disponíveis Serão exibidas Acompanhe na uma missão Atualiza as informações Exibidas no mapa Bússola e registro do jogo E qual que é o meu poder Que eu não sei Cinco Incrivelmente forte Eu quero escondizar Esse bagulho aqui Como é que eu marco Pra você não Pronto a criança Que é tesouro agora Eu mereço Por favor Não me dá uma missão De pegar peixe Boa Tarde Esse barco ali é o meu Chamar montaria Agora é preciso chamar montaria Usando a roda De ações rápidas Estou segurando esquerdo Isso me lembrou Do meu cavalo que morreu Estou tendo em chegar Venham beber Vamos divertir os deuses Essa terra Quem quer ouvir uma história Eu quero ouvir uma história Eu quero Cadê quem Sempre houve guerra Até mesmo entre os deuses Quando Midgard era jovem Asgard era assolada Por conflitos Justo Aesir Nascido para lutar Odiava a magia dos Vanir E traiu tradições Ao cometer assassinato No salão de Odin Gulvei Dos Vanir Foi morta e queimada Não apenas uma Mas três vezes E renasceu como Freya Mãe das Volvas A guerra que sucedeu Ainda ecoa Pelos nove mundos Midgard se afogaria No sangue derramado E seus mortos Ocultariam o sol Aqueles que sucumbiram Agora enterrados Aguardam Rendal Soprar Gyalarhorn E chamá-los Para a batalha Uma última vez Perdas dos dois lados Os deixaram Suscetíveis A ataques Dos Jotnar E de outros monstros Então Odin Sabe o que é Propôs uma trégua E Casamento A bruxa da guerra Freya Juramentos feitos Chifres erguidos E do escarro Mesclado Dos deuses Nasceu Inteirinho Kvazir Mas sabe o que O próprio Odin É o mesmo Kvazir Cujo sangue roubado Se tornou O hidromel Da poesia Mas Isso é outra história Pô Que foda Eu achei que ele tava brincando Contando a história Ele realmente contou a história Caralho Muito foda Cara Deixa eu treinar uma Caputada aqui Peraí Cavalinho O jogo já quer me tentar Eu tô com o carro de cavalo Só esperar para ver Amigo Você tá procurando um pente Deve estar por aqui Em algum lugar Qual que foi o problema Senhora? Acho que faltou olhar Em alguns lugares O que esses homens Estão procurando? Meu pente Quem encontrar Receberá minha companhia Por uma noite Que isso? Tá valendo nada Em senhora Um pente Meu Deus Tá valendo nada Essa água Fria de matar Caralho É a profundidade Nesse lago Que isso Cachoeira é fundo Mas ainda bem Não é assim Seja alto Seja alto Seco Ou Baixos E molhados Eu é que vou achar Esse pente Só esperar Para ver Deve estar Por aqui Em algum lugar Então Eu tô bem sensato De ficar procurando um pente Aqui Mas deve ser isso Eu precisava Os hackers Eu vou achar um pente Eu vou achar um pente Excelente Excelente Senhora Excelente De verdade Eu vou achar essa pente Agora eu fiquei bolada Eu vou achar essa pente Peraí Enfiou o pente Lá no Escafalo do Judas Também Pente De chifre de alta Eu vou ter que ganhar para o cara Fala aí cara Boa sorte Só não vou falar para você Usar proteção Porque ainda não existia Nossa Mas nunca que eu pulo Ali num negócio desse Fundo pra caralho Não posso continuar Nesse pão gelado E amigão Eu não posso dar o pente Pra ele É Então se tu me Eu vou te encarar pra ela Então Eu ia te ajudar Mas o jogo não quis deixar Eu acho que isso é seu Parem de procurar Achamos uma vencedora E o meu pente Bom É Vou te mostrar o pente Qual que eu quero dizer O prêmio por achar o meu pente É passar tempo comigo Ah é um tempo só? Uma caminhada pela natureza Ou algo mais Se nossa conversa levar a isso Tô afim não senhora Eu sou casada Certo Eu sigo você Sou noivo Dá licença Você não faz o tipo Que meus caprichos imaginários atraem Responsável Responsável, adornada e delicada Delicada? Os outros Eles são como porretes Sem fio e sem graça Você é ágil Como uma fata Você está tão carente Que qualquer lenhador ou vikingur Que passar vai servir? Eu já fui casada Meu Alf morreu Tem 50 anos Nosso casamento Era perfeito Eu não preciso de outro Mas Preciso passar o resto Dos meus dias Sem amor ou atenção? Acho que não Mas e o pente? Pode ser um pente Pode ser um broche Ou um bracelete Desde que seja perdido Para ser achado Por uma mão amiga Já rendeu alguma boa história? Uma vez achei que o mesmo homem Tinha passado três vezes por mim Levei um susto Mas no fim eram trigêmeos Caramba Minha senhora Eu sou doido Eu não quero participar disso não Se esse pente Não tem algum valor para você O que eu faço com ele? Pode ficar com ele Para pentear o cabelo Ou eu penteio para você se quiser Meu cabelo está perfeito Era por isso que aqueles homens Estavam se trombando? Eu posso fazer mais do que Pentear o seu cabelo E encontrar e desatar Cada nó do seu corpo Se você quiser Gente Ubisoft Ubisoft Live de família Ubisoft Que isso cara? O bagulho virou The Witcher E aí gente? O que eu faço? Dou um fora nessa rachada horrorosa Estavam fora? Geraldão curtiu? Então né O Geraldo gostaria que a gente Pegasse o toque Isso aqui vai ser cortado do Youtube 100% Meus ombros estão tensos E meu cabelo está caótico Ai meu Deus Já vou ficar preparado para cortar aqui A tela Então permita-me Meu Deus do céu Já vou ficar preparado aqui Para cortar a tela Qual é a coisa? Hum Toque delicado Voz indelicada Foi divertido Eivor Fique com o pente De lembrança Obrigada Bill Você desamarrou uns nós Que eu não conseguia alcançar sozinha Vou ter que avisar minha noiva Que agora infelizmente Eu cometi um ato Que eu não deveria No do chat Ganhamos a famosa tela preta De romance Tem um negócio azul brilhando ali em cima Posso que organizá-la? Então vamos descobrir se o cavalo É tão bom quanto o cavalo do Sky Tem uma montanha diante de você No final foi só uma peitada De fato Ela não mentiu Foi só uma peitada E acabou Tô gostando do joguinho De verdade Vocês até me desculpem De eu ficar explorando muito É que eu gosto Ainda mais que eu gosto Pra cara de viking Vocês sabem Que isso cara É um lobo É um lobo isso? É uma raposa Das neves Acidente na natureza Acontece Ainda bem que não tem Ninguém pra me voltar Eu vou atirar nesse corvo Eu juro Ok Ok Cara, se escalar o gelo é pica. Ah, não escala. Como é que eu subo aqui, mano? Pô, escalar as coisas na natureza é foda, velho. Não dá pra saber onde você pode escalar. Tá, tem que evitar só a parte do gelo. Aqui, achei... Por aqui, por aqui mesmo, por aqui mesmo. Aqui. Sobe, sobe, sobe. Como é que você escala aqui? Eu não sei, mas enfim. Eu não sei escalar, então eu não vou julgar. Mas que é boa. E agora, pulou pra onde? Cadê o lugar pra pular, jogo? Toda a sincronização tem que ter um pulo. Eu só vejo morte olhando pra qualquer lado aqui. Eu apostarei essa neve aqui, mas eu não sei. Morri, 100%. Morri, 100%. Faz amizade aí com o amiguinho aí. Valka. Valka. Oferidas a Valka. Duas galinhas de snafrid para um dia nas suas plantações. Uma ovelha de tora para a benção de sangue de sua criança. Uma cabra de dague para mais pomada para a pele. E aí, Nelly, boa noite. Valka. 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 Navara. Valka. 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 Ela concede bênçãos e é saudada. Valka. Valka. Através da sua audição, eu ouço. Ó, anciões. Lannis. Grande Odin. Grande Freya. Agradeço pelo dom da Sator Ela agradece e é abençoada Eivor, já faz algum tempo O que te traz de tão longe para me ver? Missão Eu, eu vim pedir conselhos Sobre algo pessoal Venha Sua mãe está bem? Sua mente está confusa Ela fala com espíritos Receio que seja o seu último inverno Mas ela tem a mim Agora, vamos falar sobre suas ânsias Eu, eu tive uma visão Uma visão poderosa Talvez tenha sido meu desejo de batalha Ou um delírio provocado pelo frio, mas... Descreva-a para mim Depois de 17 anos Vi o machado do meu pai de novo E quando o toquei A visão chegou rápido Tinha um lobo Uivando, feroz E uma figura Uma barba cinza em um manto Com um único olho Ele me mandou segui-lo Ah, o sublime Ele está te chamando Talvez queira falar com você Deixar uma mensagem Apenas por meio da Sator Você vai ver com clareza E vai desemaranhar os fios embarassados Na sua mente Não vou demorar Você já fez isso antes? Já usou esse tipo de magia antes? Não tema Não foi a minha Seydar Que a deixou assim O quadro dela Inspirou o Elixir E ajudou ela? Por um tempo Ela teve visões Coisas estranhas Incompreensíveis Depois voltou Para o seu estado atual Beba Tem nada aí Se busca A verdadeira compreensão Vixe, sei lá, hein, Nélio Se for batalha terrestre Mas ainda Não tem nem como O cara está invisível Faz ele virar o Tzark Deixar ele morrer De tomar dano sozinho Tenta, pelo menos E lá vamos nós de viagem Não vi nada, Valka Não senti nada Javi 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 Estou andando Entre mortos Sigurd Sigurd Irmão Quando foi que chegou? O que é isso? O que é isso? As decedeiras As decedeiras Apareciaram Desculpa aí Desculpa aí Não dá para ir mais rápido Senão eu iria, gente Ai ai, muito bom Não dá para ir mais rápido Seiga Irmão O que é isso? Não havia outra forma, Javi Nossa sina não muda Seiga O que? O que? O que aconteceu? Isso não era para você, Javi Chupada Dimensional Chupada Dimensional Gigante Eita porra É o Fenrir Caralho Sai fora Não vou brigar com o Fenrir Não Tenho força Para com essa tela branca Jô, que inferno Ficar cego aqui A montanha que o Kumi bate Odin Odin As Nornas Estiveram aqui O Lobo me chamava O Salão de Odin Saiu para mim Na tela do Lobo Mais importante E o Lobo Ansiava pela minha atenção Como se estivesse Acenando para segui-lo Você é a marca de Lobo Destinada a carregar Essa marca pela vida Nesse caso Pode representar Sua ambição Ou O seu medo Odin As Nornas Estiveram aqui Eu vi Odin E as Nornas Descendo os fios Do destino Estavam me observando Observando não Estavam te mostrando O caminho adiante Sua vida Seu trajeto O que há diante De você E aonde vai dar E o Salão de Odin Se abriu para mim Vi os portões Do Salão dos Campeões Mortos De Odin Se abriram para mim Sombras de Valhalla Para a qual Você se destina Eu não sei mais O que dizer Minhas memórias Estão Nebulosas Você alcançou O cume Dessa montanha Alcancei Sim A montanha Que o cume cheira Estava lá Ferido Com dor Não tinha o braço De lutar Daí o lobo Reapareceu Do tamanho De um dragão Distorcido E terrível Fixou seus olhos Em mim E atacou Daí eu acordei Os deuses Te favorecem Eivor Como sempre Você vai ter Sua glória E vai conquistar Seu lugar Em Valhalla Mas esses Presságios Têm uma verdade Mais sombria O braço Voltando O rastro De sangue A fera Você vai trair Seu irmão Sigurd Esse é o significado Da sua visão Acho que houve Um engano Eu nunca trairia O Sigurd Ele é meu irmão Minha família As Nornas falaram E essa é a mensagem Delas Não Está errado Ou você interpretou Errado Não pode ser isso Você vai trair O Sigurd O Odin lutou Contra o seu destino É possível Mas ele é Odin Né minha filha Ah então Isso não quer mais nada Então O Eivind Dormiu No seu turno De vigia Isso explica Muita coisa Eivind Acorde Ou você será lançado A própria sorte E é isso que eu vim Vou olhar aqui Preciso Ficar acordado Eles podem estar Em qualquer lugar Ele está Sonambulando Pô já foi sonambulando Na minha infância Uma merda Eles estão Por toda parte Se a gente morrer Todos morrem Você vai na tirolesa Ali amigo Sonambulo Eu não entendi Por que falam Que não pode acordar Sonambulo Ele vai subir Na tirolesa É o que eu perguntei Minha filha Lá vai ele Foda-se Como é que vai na tirolesa Meu doidão Eivind Eivind Acalme-se Você estava dormindo Não Eu estava voando Pelo ar No seu sonho Foi um despertar Truculento Sim Mas pelo menos Está vivo Você costuma caminhar Enquanto dorme Desde que me mandaram Para cá Na cama Fico pensando Em como poderiam Nos atacar Quando estou de vigia Não consigo ficar acordado Só um tolo Fica acordado A noite toda Se preocupando Você estará cansado Ao acordar E o problema Não estará resolvido Suas palavras Tem a sabedoria De Odin Eivind Pensarei nelas Quando estiver na cama Reflita sobre elas Em sua vigia E durma Quando estiver na cama Mas agora volte E se apresente Antes de virar Um desertor Vá Ora Olha só Quem veio Praticando Suas rimas Alves Ah Eivor A única Poco em Midgard A qual temo Que me deboche Você me ensinou A arte De escrever Poesias Velho amigo É natural Que eu supere Você em breve Que tal Outra lição Então Um duelo Rápido Aqui Agora mesmo Batalha de rimas Vamos tentar um repente Vamos Vamos tentar um repente Sempre coloco Umas moedas em jogo A maioria que gosta De duelar Tem uma equivalente Afeição por apostas Mas hoje Vamos nos abster Eu começo Estou pronta Num repente É importante Acertar cadência E rimar Certo Trata-se tanto De som Quanto tempo acertar Então tome cuidado Em escolher As palavras que fala Com suas lições Sei que Meu próximo desafiante Logo se cala É Tem que ser essa aqui Com suas lições Sei que Meu próximo desafiante Logo se cala Hum Não A rima é boa Mas palavras demais Prejudicam o ritmo Agora vamos examinar O significado Num repente Precisa ser mortaz E atento Trata-se de brandir A astúcia E não vomitar Palavras ao vento Se eu disser Que é uma pessoa Pateta E besta E sem graça Então vou dizer Que na sua cabeça Só tem fumaça Então vou cuspir Na sua cara E te encher de morraça Então vou perder Na sua cabeça E chutar Na sua carcaça É a primeira Então vou dizer Que na sua cabeça Só tem fumaça Ah, boa resposta Eu te chamei de pateta E você virou o jogo Um repente sobre a astúcia Correspondeu ao significado Quando você pensa Em muitas réplicas perfeitas Use a que corresponde Melhor ao assunto O último Então parta E conquiste o mundo Com sua astúcia Mostra esperteza Agilidade Resiliência E fidúcia Estou ansioso Para ver Como você vai se sair Estou ansioso Para nunca deixar A petecair Vou duelar com floreios E me sobressair Vamos ver vocês Repenerem de ter me ensinado isso A petecair Ahn É do duelar Vou duelar com floreios E me sobressair Perfeito Isso Poderia me destruir Com uma frase dessas Seu repente é notável Você merece louvor Brande um belo machado E rima com fervor Agradeço Alves Vou guardar Essa lição No coração Vencer do ano De repente Aumente seu nível De carisma O que pode Procurar opções De auto-especiais Em certas ocasiões De situações Do ano de repente Pode ser encontrado A luz pelo mundo Então tá Ela tem que falar Com uma galera Pera aí Não tem ninguém Que encara uma rodada Comigo De que? De bebida? O que tem aí? O Alves disse Que dessa vez Ficou muito forte Você dá conta De algumas rodadas? Não sei Vem com o Beto? Eu tô no segundo que já, senhora. O que é isso? Eu fiquei bêbado, mano. Vamos pro último, caralho. Tá, pô, tô muito louco. Tô muito louco, velho. Caralho, tô muito louco. Me ajuda. Tô muito louco. Tô. Tove, está trocando uma agulha por uma flecha. Eivor, pode me ensinar a arte do arco e flecha? Seria um prazer. Está vendo minha postura? Plante os pés no chão sem passar da distância dos ombros. Inspire enquanto puxa a flecha pra trás. Observe o ponto onde deseja acertar, agora imagine a flecha passando por ele e muito além. Respire, depois solte. Você está indo aonde, velho? Você não pediu para adicionar a arte do arco e flecha? O que está acontecendo? O que está acontecendo, velho? Você não pediu minha ajuda para tirar a flecha, meu filho? Aonde você está indo? Volte aqui. Oxê! Ela falou isso para mim ainda. Começou a dar guarda na cidade para ver o que estava acontecendo aqui, meu Deus do céu. O que foi isso? Ah, você voltou. Ninguém falou do que eu tinha que atirar, eu só saí atirando. Ah, vamos jogar Gwent aqui agora, né? Vamos lá. Teria interesse em uma partida de Orlog? Orlog é um jogo em que dois jogadores duelam jogando dados invocando graças divinas. Ah, Orlog. Sente-se, sente-se. Os dados não vão rolar sozinhos. Vamos lá, né? Não sei como é que é isso. Vamos em frente, então. Como é que joga isso? Certo, então, vamos começar. Como é que joga Orlog? Eu quero uma graça divina. Elas concedem bênçãos poderosas que podem afetar muito o resultado de uma rodada. Ou até mesmo da partida. Fase de resolução. As faces dos dados lançados pelos dois jogadores são confrontadas. Umas com as outras. Dane causado ou bloqueado. Fichas são obtidas ou roubadas. As rodadas já são jogadas até que um jogador reduzir a vida do outro a zero. Tá, não entendi muito bem, mas vamos lá, vamos lá. Cara ou coroa? Cara. Perdi. No início de cada rodada vocês são os oponentes que se revezam jogando os dados. Você pode lançar até três vezes entre cada uma. Pode escolher quais dados manter e quais dados lançar de novo. Tá. Causar um de dano, bloquear um de dano. Ele tá tentando me causar dois de dano, bloquear um de dano perfurante. E tá bloqueando dois perfurantes. Tá. Eu vou precisar bloquear um perfurante. Porque ele tá bloqueando só perfurante aqui, né? A luva não sei o que faz. É... Rouba uma ofenda do carinha, né? Então eu vou tirar esse daqui. Como ele tá bloqueando dois perfurantes... Tô causando três de dano perfurante. Tá, e agora? Acho que é isso. Ah, eu só mantenho... Nossa, eu só mantenho os que ficam ali. Eu achei que era o contrário. Agora já foi. Então, se eu roubar um negócio dele, ele tá bloqueando um dano ali. Vamos colocar... Esse daqui. Esse daqui. E esse daqui. Nessa etapa, os efeitos dos dados são confrontados em ordem. Cada... Borda, como tem uma... Uma ficha de oferenda, né? Machado e flecha são confrontados e o dano não bloqueado é aplicado. O jogador que lançou os dados do primeiro, dessa rodada também é o primeiro a atacar. Cada mãozinha rouba uma oferenda da ficha do oponente. Que doideira, velho. Que doideira, velho. Que doideira, viu? Pô, meu cara tem uns dados muito pica, velho. Já pegou três oferendas ali, ó. Datado? Fiu. Gente, enfim, gente. Marajo. YO Nessa etapa, você pode escolher uma graça divina para invocar. As graças divinas são invocadas em ordem de prioridade. Quando uma graça divina é invocada, sua oferenda é dada e o efeito é concedido. A maioria das graças divinas são invocadas depois dos dois jogadores escolherem, antes da fase da resolução. Mas algumas que indicam especificamente na descrição de efeitos são invocadas depois da etapa de resolução. Dica, se o jogador não tiver oferendas suficientes para oferenda quando a graça divina que ele escolheu for invocada, o efeito não é concedido. Você pode usar isso em seu favor, enquanto seu oponente. Selecionando uma graça divina para usar, o pulle X. E que graça divina que eu tenho? Golpe de Thor? Eu não tenho. É, eu não tenho. Eu não tinha entendido como é que funcionava ainda. Ok, eu gostei do joguinho, velho. Eu jogaria fácil nesse aqui numa noite de amigos. O cara tá partindo pra violência agora. O cara tá partindo pra violência agora, velho. Quantas graças divinas que eu tenho aqui, velho. Remover a armadura do adversário. Ai, fodeu. Espera aí, por favor. O cara tá partindo pra violência agora, velho. Tá partindo pra violência agora, velho. É, eu acho que eu me fodi muito, não? Ah não, eu tô com mais do que ele ainda. Então tudo bem. Seguimos. Tá, vamos manter esse daqui, bacana. Esse daqui também. Segue. Pô, cara, eu não quis manter nenhum dado, velho. Esse daqui também tinha pra falar. Como vai fazer uma lega de batal. Viu-pata. 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 Agora meu poderzinha Era 4 de dano? O cara ta vindo pesado agora Se ele ta vindo eu também vou então Amigão, você ta morto Vai ter que sair 3 armaduras pra você Pra você sobreviver isso agora Nenhuma armadura Ah não, ele ficou com uma escudinha Morreu Ah não, nossa fica com 1 de vida Caralho Tô donado agora Algum dano vai ter que pegar Tá, ele já bloqueou as duas flechas Mas ainda tem um escudo Ah, eu não vou pegar Ah, você morreu amigo Já era Boa partida Ah, você teve sorte Só isso? Outra partida? Não. Não. Chega. Já deu pra mim. Achei legal, mas porra... Dá um trabalho fazendo esse em casa, hein? Como é que é o nome do jogo aqui? Vamos ver se eu acho pronto pra comprar. Como é que é o nome do bagulho mesmo? Orlog. Tem um jogador em cada porto e cidade. Orlog. Sente-se, sente. Dessa vez eu passo. Esses dados... Calma aí. Orlog. Orlog Board Game. Caralho, fizeram a versão do jogo, maluco. Trezentos reais a caixa. Ninguém sequer sabia da existência desse jogo. Até o Assassin's Creed Valhalla. Fizeram a caixa do jogo. Trezentos reais. Marca de Lobo. Boas vidas. Gunnar. Trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trombão de Thor. É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom... Faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Ainda parece boa. Uma das minhas melhores, acho. A lâmina está cega. Mas o balanço está bom. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. E para a nossa sorte, ainda tenho um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, traga seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Pô, eu toco um monte aqui já pra ele. Levar lingotes para a forja do aceitamento permite a Gunnar aprimorar suas armas e armadura. Isso desbloqueia espaço para runas. Aumenta o limite de melhoria do item e pode melhorar a aparência dele. Tá. Machado Barbado. Machado Barbado superior. Um novo espaço de runa e nova aparência. O que é que é isso aqui? Eu não consigo ver qual é o recurso, porque se eu botar o mouse ali... Ah, ele fala aqui. Lingó de níquel. Não dá pra melhorar o escudo. Vou melhorar a minha armadura. E agora acabou uma escolha. Precisa de algo mais? Não, tô bem. É tudo por enquanto. Volte sempre. A armadura não mudou o visual. Não. Conjunto de clã do corvo 4 de 5. Ué, qual que tá faltando? Espaço para a runa vazio. Runa da era pequena. 2.4 de ataque. Pode ser. Dá pra tirar à vontade, então. Runa de peso. E agora? Fale com o Handvee. Ah, é, a gente vai falar com o Rei agora, né? Já devem ter terminado. O Rei solicitou o seu melhor hidromel. As discussões foram concluídas. Acredito que já pode entrar agora. Estou pronta pra encarar o trovão. Vou conversar com o Rei agora. Falou que a porta abriu sozinha. Excelente, Rei Stilbiorn. Vou levar essa proposta para o meu sobrinho. Acredito que ele enxergará a sabedoria nela. Ótimo. É só o que eu desejo. Que os... Que os ventos favoreçam sua viagem, Pluthor. Eivor, aproxime-se. E me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, Rei. Quis encorajar o Senhor contra seus inimigos e apesar de suas decisões ruins. Não sabe nada das minhas decisões. Não sabe nada dos meus planos e estratégias. Sigurd concordaria comigo. Ele pode concordar com você, mas obedeceria a mim. Ele conhece o lugar dele. Não tão bem quando conhece o pai. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma por meio da diplomacia obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida. A gente não tem aliados? Temos algum aliado a considerar? Ou essa é a sua desculpa para não fazer nada? Sua confiança de cega há tanta coisa à vista, Eivor. Dia e noite eu trabalho para forjar laços com os clãs ao norte. Muito em breve verá os frutos dos meus esforços. Aí que você vai entender. É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família nunca imaginei tamanho desrespeito da filha de Varen. Seu pai era um bom homem. Justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa cena não é minha. Por que carrega um fardo tão inútil? Abra a mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa para mim. me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Seegard voltou. Lá nas docas. O barco dele está aqui. Ei, cuidado com isso. Ei, Ivor! Tegar! Ah, olha só você, Dranger, ensanguentada. Andou brigando sem mim? E você, viking curado no sal? Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barba. E é só o começo. Handve, minha esposa. Seu marido voltou. Com presentes e riquezas para todos. e novos amigos também. Sim. Passem. E Raita, nos conhecemos de milagreis e mostramos segredos enterrados. Somos gratos a Sigurd pelo convite. É o cara do do Origins? Meu irmão é sempre muito cauteloso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, gosta de vocês? Ah, Ivor. Deixe as apresentações para depois de encher a pança. Vou ver meu pai contato o período fora. Você não é o cara do Origins, o Bassin? Ou não? Eu estou muito louco. Hoje pela manhã negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Eivor, marca de lobo, foi capturada por Kiotve. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso seu pai me repreendeu. Você sabe o que eu penso, irmão. Nada além de guerra vai remover Kiotve das nossas terras. Mas ele discorda. Eu sei. Eu sei. O pai pensa demais e age de menos. Hoje isso muda. Eu te prometo. Até o fim do inverno, o nome Kiotve, o cruel, será um xingamento nos lábios de um bêbado. O que é isso? No meu pé? Como assim? Meu filho, bem-vindo. Ah, pai. Esta noite, comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas com cevada e cordeiro, pão e hidromel. E nada mais. Eu imploro. Não quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem. Muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kiotve e seu clã e como podemos pôr fim ao terror que ele causa de uma vez por todas. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha a muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. isso acaba. Já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Eu acho que ele era só algum descendente dos caras do Egito que começou a Orn. Afinal, veio de lá. Pela terra de Rus, nós percorremos o rio Volca, atacando pelo caminho. Tribos sinistras arremessando lanças do nosso barco. Em Miklegard, vimos homens nadando em riquezas tão reluzentes quanto a própria Bifrost. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. Fomos para Roma, depois para a África. Vimos oceanos de areia, guerreiros de todas as cores e belezas que, ao contemplar, marejam os olhos. E agora voltei, com riquezas e glória, para... ... ... ... ... ... ... ... ... O clã do Corvo recomeça. Skull, Sigurd. Skull! E você, Eivor, vem. Tenho uma coisa especial para você. O que está fazendo? Já. Visitei. E? Não é algo que eu possa discutir. Ou queira. Eu entendo. Sua cama estará quente essa noite com o retorno do seu marido. Deve dar uma sensação boa. É uma sensação diferente. Mais quente, mas com menos espaço para me esticar. Não está feliz com o retorno do seu marido? É claro, mas faz tanto tempo que ele me parece um desconhecido. Casamos há três invernos e ele esteve fora durante dois. Não pode reacender a chama que queimava a intensa? Quando ele subir na cama para me esquentar, como você diz, será com peidos e bafo de hidromel. Delícia. Todos deviam ter essa sorte. Se não for para ser assim, eu nem caso. Né não? Olha o assassino aqui. Raitan, não é? Sim. E você é... Eivor? Sou. Espero que esse tumulto não abale você. Costumamos beber e falar na mesma velocidade. De forma alguma. A fumaça da fogueira realmente é a de os olhos, mas o calor é acolhedor. Claro. Também deve fazer bastante calor onde você mora. Minha moradia varia de semana a semana. Mas estou sempre com o meu mentor, Bassin. Seu mentor? De que causa? Uma nobre. Tão verdadeira quanto o mundo é antigo. Mas vamos deixar isso por enquanto. Eu entendo. Mas se espera ficar de boca fechada pelo resto da noite, fique longe do hidromel da tecla. Ah? Agradeço pelo aviso. Não vai ser um problema. Ok. E aí? E aí, Bassin? Dá pra aceitar flacão? Que lixo, não dá. Você é o Bassin? Tenho uma boa memória. E você está sem hidromel? Espera um pouco. Sigurd falou muito bem de você na viagem. Disse que era o braço direito dele, uma célebre guerreira. É uma honra conhecê-la. Igualmente, Bassin. E como você acabou conhecendo o meu irmão? Ele parou em Constantinopla há uns meses para descansar e reabastecer, me disse. Mas eu sabia que não era isso. Homens com olhos que brilham como os deles sempre estão tramando algo. Acho que ele queria invadir a Santa Sofia. Parece a cara dele. Não vou entediar você com os detalhes do encontro, mas gostei do seu irmão desde o início. Vi alguma coisa nele que me cativou. Como se uma memória esquecida de uma antiga amizade tivesse reaparecido de repente. Ele tem esse efeito nas pessoas. Aproveite a noite, Bassin. Muito bom. Pensei por muito tempo em um presente à sua altura. Você atiçou minha curiosidade, irmão. O que é? Ainda não. Beba antes. A minha primeira noite em Forniburg em dois invernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto gritando para as sombras de Trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim. Vai ter que me aguentar, Tringa. Beba! você humilharia, você humilharia, Esse negócio é forte. Esteve muito tempo longe, irmão. Não conhece o gostinho picante do hidromel da tecla. Hum, tem um novo sabor mesmo. Eu gostei. é bom ter você de volta, Cigar. Sim. Senti muita falta disso. Quando conheci Bássia, divertia-o com histórias da nossa terra natal. Foi então que senti um grande anseio de voltar de pressa. Vamos! Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram por grande parte da terra natal deles, o Califado Abássia. São de um clão unido, não por sangue, mas por uma ideia em comum, uma irmandade das sombras executando seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. sou grato por isso. E agora? Entrego um desses segredos a você. Aê, finalmente. Para a melhor guerreira que conheço. Finalmente. Demorou, mas chegou. eu não conheço, então vou falar que parece inofensivo. Não é muito ameaçadora, não é? Uma abraçadeira com uma laminazinha? Pode não parecer grande coisa, mas quem subestima sua eficácia costuma ser o primeiro a morrer com sua ferroada. essa época a gente tinha que arrancar o dedo para usar aí. Eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Hytan. O que importa é a mente de quem a empunha. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço para esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela e prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Ah, ele teve que arrancar o dedo para usar. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção a... Bom começo, Ava. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Lá fora não é algo que deve ser visto por todos. Vamos. Esse clã de vocês tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo é o voto de nunca revelar demais a estranhos. Com um tempo talvez aprenda mais. Mas aqui, não. as paredes e as árvores podem ouvir. Estou ansiosa para isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um novo e letal. Na medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. Tá. muito bem. Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Tentativa decente. Tentativa decente. E agora? Que tal um desafio? Salte sobre aquele alto. De cima. Agora o jogo começou de verdade. Esse barulinho é muito icônico do Wilson. Boa. Já tá bem melhor que o Oz nesse ponto Aqui eu já aprendi, tá fácil Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz, vamos Eivor, vamos caminhar até as docas e respirar a brisa noturna O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores Entendo o que quer dizer E eles também têm instrução Empunham números e textos Como se fossem magia Bassem me mostrou tanta coisa sobre o mundo Eu vou... Eu vou... Cortar o fadelo Senti falta do cheiro desse lugar Você veio pra ficar? Ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado Eivor Hoje somos família de novo O aqui e o agora são o que importa Nosso parentesco Nosso clã Nossa glória Senti sua falta, irmão Sua cabeça fria e coragem Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses Fico lisonjeado, marca de lobo Continue Daqui até Valhalla Sempre estarei ao seu lado, Sigurd Sempre Esse fiorde ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam Inglaterra, Irlanda, Francia Tem pastos mais verdes, maduros para colher Amanhã vamos batalhar contra Kyotve E reivindicar as terras que ele nos tomou E a partir daí construímos um reino Nosso Estou com você É só falar Ótimo Descanse um pouco E volte aqui ao amanhecer Beleza Beleza As Nornas falaram Você vai trair o Figa Não, está errado Isso não faz sentido Rodin lutou contra seu destino É possível Você vai trair o Sigurd Merda Guerreiros do Kyotve É, calma aí que agora então as coisas ficaram sérias agora Agora eu posso liberar aqui um ataque furtivo avançado Ahn Como é que chega aqui, velho? Ahn Ahn Tem aqui Esse aqui não queria vindo sozinho, melhor achar os outros Isso não é nem um pouco stealth, velho Ela botou o cara deitado no chão sem fazer nada E depois ela bateu Dá tempo do cara gritar muito, velho Certo Certo Quando o leote voltar a gente vê o que faz Mas eu não... Você não viu nada Seu amigo parou de falar porque ele pegou gripe Porra Trampo, viu? Falei que tava ali, velho Vocês ficam duvidando de mim, cara Falei que tava ali, cara Eles são péssimos procuradores de espiões, hein Eu queria dizer isso, ó Que isso? Chegou a trupe aqui, velho A cada dia que esperamos Que ótimo, fica mais forte Falo Não temos homens para invadir a fortaleza do Iotbe As perdas nos arruinariam Elas já nos arruinaram, pai Se não cortamos a cabeça dessa serpente Ela vai nos envenenar dia a dia, gota a gota O veneno já poluiu nossa água Deuses, Eivor O que houve? Espiões no acampamento Três homens, Iotbe os mandou pra nos matar dormindo Retribui o favor Está vendo? É isso que teremos ao esperar Temos que responder a esse insulto Eles vieram de Notfall Aquele vilarejo baleeiro controlado pelo Iotbe Vamos atacar lá, queimar tudo Antes que Iotbe saiba que os espiões morreram Ele pode ter enviado mais Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação Não precisa Não precisa Vou mandar Raiden para vasculhar o local Obrigado Pode confiar nele enquanto não chegamos Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado para Valhalla como vocês Mas está longe de ser minha primeira batalha Eu não gosto disso, mas não serei contra Faz sentido Se não vai ajudar, não atrapalha, né? Famosa Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue Ele já está indo sozinho, filho Não precisa nem fazer nada Cadê minha tempulação aqui, velho? Vamos lá Ixi, magicamente todo mundo apareceu Remem Peraí que eu quero um modo cinematográfico bonito Deixa eu marcar o negócio aqui Ah, já está acompanhando então Seguir costa Temos que remar para sair Mais vela Sigla Guerreiros Drenger Quando estava fora Longe dessas praias congeladas Pensando se voltaria a ver minha casa Vamos liberar vela Fiquei com medo Medo de não voltar a tempo de ver o fim do Quijote Mas quem era ele, velho? Estou tentando apertar para os caras seguirem o objetivo Mas o povo para de falar nessa porra Mas aqui estou Em casa Há tempo de me juntar a quem sentir falta A quem eu amo Nessa luta gloriosa Hoje tomamos Notfall De Quijote Mas isso aqui está tudo bem Porque é sem o dedo anelar, né? Nosso problema é o dedo bindinho Amanhã vai explodir de temor Ele vai implorar a ajuda dos deuses Mas eles não vão escutar E logo o clã do corpo vai se arco nos mortos Agora foi Você conhece as ilhas melhor, Marco de Hugo Nos lidere a vitória Leva a gente até lá, mas você precisa nos liderar Ah, Avon Senti falta de ter você ao meu lado Queria tanto ter te levado junto nas minhas viagens E Matheus Bonetti Ele não tinha razão a temer Juntos Somos invencíveis Juntos Somos invencíveis Estamos chegando, eu acho Aprendendo com os maiores Aprendendo com as inimigos Eu acho que o que é a história Aprendendo com as crianças Eu acho que estou a dizer Lembra de defensores Eu acho que não tenho que fazer Faz tanto tempo que eu não brinco nem lembro mais como é que briga, velho Que isso, velho, tá caro fogo em mim, cara Ah, vai tomando fogo, de novo tá caro fogo em mim, velho Tá explodindo tudo do nada, velho, que isso Do nada, tô explodindo pegando fogo Tô vendo ninguém tirando flecha com fogo pra explodir o bagulho, velho Por que eu tô com a mão assim, velho? Tô assustado? Tô mandando um passinho? É meu Algo Los corvos tomam no qual Os corvos tomam no qual Acaba em lugar, incendiei em e saquei em Que aqueles reais vacuos siltam no qual Vou ter rindo Você é de olho Lide com os... Tem ar de ar aqui? Fala de novo, mano! Fogo! Caralho! 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 Está caçando arqueiro aqui! Que carroça ele está falando?! Para de tacar fogo nas coias, cara. Que ódio, cara. O que carro você está falando, amigo? Você não vai fugir! Você juro! Você não vai fugir! Você não vai fugir! Carroça de suprimento. Não faço ideia de que é isso. Você não vai fugir! Você não vai fugir! Você não vai fugir! Você não vai fugir! Você não vai fugir aqui não, peixe-a-vida? Você não vai fugir! Não vai fugir em tudo ainda. Eu acho que é isso. Não vai fugir! Não vai fugir! Não vai fugir! Não vai fugir em tudo! Eu não vim em tudo! Eu não conheço fogo aqui não. Por que eu estou pegando fogo? Nem tem fogo no chão, cara! Vamos ver! Nem tem fogo no chão... O que é que eu to pegando fogo, velho? Sai da frente, pô! Tô tentando tocar fogo na boa agulha aí Beleza Tô brigando por uma versão de 39 meses, valeu pela poiva Ei moleque, destrua essas carroças Carroças com alimentos, vamos destruir Eu não vou a hiper não, você é louco O fogo é mais forte que o machado, velho Meu! Isso aqui é talheres, ai senhor Isso aqui é talheres, ai senhor Tô louco, eu to tentando dar pera aqui, velho Ai meu deus, eu não quero ficar aqui não Não O fogo é a coisa mais forte desse mundo Cadê o xuxi da cara que eu peguei? 8 O que é isso? Tem que defender agora? Cadê a parede de escudo mano? Tem parede de escudo nesse jogo não? Salve, clã do Corvo. Escolheram um caminho sangrento. Quem é você, Gester? Diga seu nome. Conheço esse rosto. Se reuniu com seu pai há pouco tempo. De fato. Sou Guthorn, tio do Rei Harald, do Norte. Falo em nome do meu sobrinho quando necessário. Essas terras não são do Rei Harald. Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar a ele. Senhor? Obrigado, tio. Você é Sigurd do clã do Corvo, não é? Filho do sábio Rei Styrbjorn. Sou. E você está pisando nas terras dele, Rei Harald? Terras que reivindicamos com sangue e aço. Estou vendo e respeito isso, pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar. A pedido do seu pai. Lobo astuto. Era esse o plano do qual ele falava? Ofereço o meu apoio. Com meus guerreiros, o clã do Corvo pode tomar a fortaleza de Kyoteve e resolver essa rivalidade. É uma boa notícia, Eivor. O Rei Errante vai melhorar nossa sorte. Temos uma causa em comum. Qualquer homem que deseja ver o fim de Kyoteve é meu aliado. Agradecemos, Rei Harald. Sua confiança em mim será retribuída. Essa disputa é antiga, Rei Harald. Acolhemos sua ajuda, mas preciso liderar o ataque. Entendo. Isso é uma questão de honra? É. Há muitos invernos, Kyoteve quebrou um juramento aos nossos pais. Ele traiu uma paz amigável e massacrou muita gente. Eu entendo. E ao Sigurd vai liderar o ataque contra Kyoteve e seu clã. Dê a ele total comando dos meus barcos e guerreiros. Quando a vitória for sua, Sigurd, me encontre em Eurekstad e vamos comemorar juntos. Nossos homens vão estar em Florli, perto da entrada do Fiordia Nordeste daqui. Você vem com a gente? Só um momento. Comande nosso Dracar, Eivor. Encontre a gente lá e vamos oferecer a cabeça do Kyoteve aos deuses. Irmão, esperei anos demais por esse dia. Quando Kyoteve estiver diante de nós, deixe-o dar o golpe final. O golpe final será seu, Eivor. Você merece. Ok. A história foi pensada por Eivor versão homem? Eu acho que não dá muita diferença, pra ser sincero, velho. Eivor, nos dê uma mão. Ainda mais quando a gente estava na cultura viki, realmente tinha as escudezas. Mais do que eu seria. Não consigo entender o jogo dele. Ou é um jovem idiota, ou enganosamente sábio. Seja qual for seu motivo, tenho a sensação de que essa guerra vai acabar. Vamos ver. E aí, o que eu ganho depois de empilhar essa bagulha aqui? Só um obrigado e até mais? Eu ganhei uma tela preta, aparentemente. Eu não ouvi que o cara é Harald, cabelo bonito. Eu conheço o Rei Harald. Eu não sabia o que chamava cabelo bonito. Pô, não ganhei nada de ter empilhado aqui, velho. Merda de saco. Nem recurso. Pô, aí é foda, né? Não ganhei nada, gente. Tá xingando a mãe aqui, ó lá. Tá xingando a mãe. Só a mãe que tem bigode. Tá xingando aqui pro cara, velho. Pô, eu queria um negócio pra encher minha vida, velho. Pra eu levar. Aí, beleza. Deixa eu ver o tempo. As fogueiras? Aí, galera. Parou, parou, parou. Afastou. Afastou. Parou. Parou. Parou, parou, parou. Separa. Não, 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 não. Parou, parou, parou. Separa. 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 Parou a briga aqui. Parou. Não, cara. Para de falar isso da mãe dele, velho. Para. Sério. Não, velho. Para de apontar o dedo na cara dele. Ah, meu Deus. Tenho medo de tocar nesse fogo aqui, mano. O fogo é mortal. Não tem nada aqui. Ah, foda-se. Ah, então. Tanto trabalho pra nada. Eu não ganhei literalmente nada, velho. É, nenhum recurso. Nem nada. Boa tarde, senhores. Separa, você perdeu. O primeiro acampamento do Kiotve derreteu como de gelo de primavera quando chegamos. Vamos iniciar nosso ataque daqui? Como que eu perdi se eu tava aqui? Sim, vamos. E estamos prontos para lutar. As forças do rei Harald estão posicionadas. É só dar a ordem. Sim. Mas antes do ataque, tem um pedido. Diga. Que Eivor possa desafiar Kiotve nos portões da fortaleza. Uma batalha até a morte. Em um combate individual. É... É isso que você quer? Kiotve roubou toda a honra e dignidade do meu pai. Vou recuperá-las. Quando a honra está em jogo, ninguém deve interferir. E se Kiotve morrer antes da batalha começar, melhor ainda pra nós. É, eu perdi o que eu fiz. É por isso que eu não ganhei nada. Mas vamos lá, vamos acabar com o cara. Hoje minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura afiada de Skulld e cortar a corda do destino de Kiotve. É, você tava lá, mas você perdeu, né? Infelizmente. Muito bem, querida, que língua afiada. Que a gente viva pra ouvir a canção dessa saga. Eivor, uma coisa. Esse cara não tava na nossa base lá, velho? Bassem, Hytan, essa disputa não é de vocês, mas estão participando mesmo assim. Acho isso estranho. Você acha estranho porque está errada. Nosso clã, os Ocultos, luta contra a ordem de Kiotve há séculos. Ah, ele é um templário. Vieram de Miklidard só pra matar Kiotve? Viemos. Ou melhor, viemos para Hytan poder matá-lo. Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses. Ponto seu cu, né, meu? A reputação do Kiotve é tão grande assim lá fora? Não exatamente sua reputação, mas a ordem a qual ele pertence. Meio que um clã rival do nosso. Hytan, não quero desrespeitar você nem os Ocultos, mas Kiotve já é meu. A honra da minha família está em jogo. Eu entendo. Tudo que importa é que Kiotve morra hoje. Nisso nós concordamos. Mas eu não vou só matar ele, eu vou fazer uma água de sangue nisso. Você não está entendendo, amigo? Eu não vou só matar com uma laminazinha de bosta, de assassino. Eu espero que você tenha servido. Eu vou fazer uma laminazinha de bosta. Eu vou fazer uma laminazinha de bosta. Tem água de sangue no jogo? Aí sim, mano. Tem que ter, cara. Ah, não, Shadow 4 de novo, não, mano. Vou alimentar meu corpo com as suas entranhas. Olhem só isso! De novo! Avor marca de novo aparece pra tentar me enfrentar. Essa é a vergonha, meu pai. Hoje recupero a honra que ele perdeu. Proponho o Romgen! Aqui! Contra o desleal! Vou fazer você implorar como seu pai marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. O cara vai na mão, mano. Que isso, hein? Você destruiu minha vida! Vou sair para a sua! Você é prata! Igualzinho ao seu pai! Que isso! Nossa! Era pra eu perder. Era pra eu perder. Era pra eu perder. Não é seu dia de morrer. Era pra eu perder. Aí não vale, né? Por que se recusa a morrer? Porque o Odin disse. Não estamos sós, Kjotvi. O pai de todos está assistindo. Agora tá valendo. Minha lâmina vai beber seu sangue. Vou dar sua carne pros meus lobos! Vai com uns vocês... Uns terra são elesくaises. Pois a vida. Ali eles estão mais longe. Nada são mais... Você vai apodrecer! Estou sem mana! Sem mana, você está vendo? Estou sem mana! Foda-se, meu irmão! Foda-se, meu irmão! Você fala muito para alguém com uma casa totalmente inflamável, não acha? Vou arrancar seu coração! Vamos! Que é isso? Aí não pode, né? Que isso, mano? Ah, não! Tomara que borra, tomara que borra Quer roubar meu frag, filho da puta? Mas o dedo desse cara, loucão, quer roubar meu frag Eu não fiz nada Cara, eu quero fazer rouca Vou bater nesse filho da puta com esse filho da puta Olha lá, olha lá Eita Me chamaram os caras do War Dugan pra cantar, porque essa voz tem um tipo familiar pra mim Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Solta o maluco aí, caralho Pega o cara de novo Ele amassou agora Olha lá Tem frutinha aqui, velho Pô, ninguém falou nada Olha lá Olha lá Olha lá Apenas as últimas palavras, Hjort Cruel. O tempo está acabando neste mundo. Acha que pode desonrar o meu papai? Está na hora de conhecer os deuses, rapaz. Morra a ceia! De prima. O cara tentou roubar o meu frag, mano. Rodin, empresta a lança aí para testar o negócio. O que todo deus quer, é tirar o tédio da vida dele. Ganhou seu prêmio, Marca de Lobo. A glória da minha morte. Tudo por isso? Seu pai povarde e o sacrifício vazio dele. Olha o preço dessa guerra, Marca de Lobo. A safra de três gerações dizimadas. Seus nomes desconhecidos. Isso não tem sentido. Não. Meu clã não vai ser esquecido! Eita porra, mano. Que isso? Rodin casou, mas deixa eu pegar a lança. Eu lutei assim. Com tanto esforço. Para sobreviver. Pois eu sei o que nos aguarda no fim. Só escuridão. Eitaxia, é você? Eitaxia, é você? Clã do Corvo! Suas vidas estão perdidas. Avancem se desejam. Pra dentro do caldeirão da sua ruína. Seu pai está morto, Gorm. A dívida foi paga. Abra os portões e nós poupamos sua vida. Porra nenhuma. Falha por você mesmo. Arqueiros, mirar! Pare de escudo, pare de escudo, pare de escudo, pare de escudo. Sem piedade! Pare de escudo, velho. Ah, tá atirando. Cadê a parede escudo, gente? Atenção! Rápido! Vamos aqui para a parede! Escadas! Passáveis. Lala! Vamos! Sai da frente, porra! Não! 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 Vamos! O que é isso? Como é que destruiu a tranca? Vai para aqui Bora Pulem este muro e derrubem os outros Rodin está conosco Ih rapaz, quem é esse cara? Pulem este muro e derrubem os outros Caguei por ser meu Por que você pula para fora? Por que você pula para dentro? Ai caralho Quem diria que o difícil é difícil Por que você pula para fora? Por que você pula para fora? Você chama de covardia? Eu chamo de retirar desse catégico O que é isso? Vai Tem muita arqueira aqui velho Tomei uma panelinha aqui foda-se Calma aí, calma aí, retirar a estratégica novamente Eu sei que tem que estragar o portão lá, mas pera... Caralho! Herói, parabéns! Herói, esse cara foi herói O cemitério tá agente corajoso? Não tá errado? Ah, tô gostando da voz dela, mano Pulem esse muro e derrubem o portão! Odehn está conosco! Pusher? Toma uma pedra pra sua cuca! Pula ai minha filha! Pelo amor de deus! Ai eu morri! Eu esqueci a estamina velho! Não da pra rushar o portão que nem louco não! Tem que realmente dar uma limpada! Quem diria que jogar no difícil é difícil, não é mesmo? Desculpa velho, é que no RPG, já que isso aqui é RPG agora... Quando você está jogando no difícil os inimigos tem tempo da sua vida! Rodin está conosco! Não adoro por roubar errado! 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 Ah! É muito daquilo me olhando aqui! Calma aí! É muito daquilo me olhando aqui! Calma aí! Eu acho que não tem Stealth! Eu não queria ficar enrolando! Não tem como fazer Stealth na verdade! Vamos enrolar! Que isso? Pera aí amigo, deixa eu procurar mais stamina! Vai na badana! Eu queria focar nesse daqui! Eu vou ficar brigando aqui que eu não sou besta né? Levante aí cara! Fica depressão! Caiu, levanta! A guerra é assim! Vai, bate de novo! Você consegue, vai! 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 Vai ficar com a cabeça parada! Vai! Tá, vou ter que pegar esse arqueiro que tá aqui desse lado agora! Pera aí! Cadê o cara aqui? Encontrou! Fica puto não, mano! Caralho, cara! Esquivou o que é isso? Vai! Nossa, velho! Muita gente! Ah, eles tem uns pequenos picos lá, né? Que me solaram! Vai! 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 Aparentemente a gente tem que saquear antes de... De acabar o negócio, né? Pra ganhar alguma coisa, aparentemente! Eu tô no final já, mano! Eu quero que vocês se foda aí! Já peguei todo o tesouro já! Vamos embora! Essa busca inútil por vingança! Te tornou previsível! Você é só uma sombra do seu pai, Gorbo! Fraco! E burro! E você vai embora daqui! Como cinzas ao vento! Não, eu vou embora! Depois eu volto aí! Iiiiii... Ah, não! O cara mandou minha fraqueza! O fogo, velho! Sobe, velho! Para de sambar aí! Eu não achei que ia fechar a porta! Mas aparentemente ganhamos, né? É só você rushar aqui e foda-se todo o cerco! O cavalo dele foi deslizando, meu louco! O cavalo dele foi deslizando, meu louco! O cavalo dele foi deslizando, meu louco! Muito bom! O cavalo deslizando! Eivor! O calor da batalha corre em minhas veias! Os escaldos vão cantar sobre essa noite! Alguém explodiu alguma coisa! Vencemos hoje, mas Goron escapou! Ele fugiu para o norte, território do rei Harald! Deixem o leitãozinho correr para onde quiser! O pai dele morreu! Seu clã não existe mais! Somos os donos de Higjafilk! Na real seria o contrário, né? Seu filho morreu, o clã não existe mais! Ele não tem herdeiro! E escute! Você reivindicou sua honra! Aproveite a sua vitória! Amanhã nós vamos comemorar! Tem razão, irmão! Você sempre tem razão! Guthor! Conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o Rei! Já mandei o recado, Sigurd! Ficará mais do que satisfeito! E vai garantir a vocês um lugar de destaque na Aldin e na Aurakstad! Diga que estaremos lá! Ensanguentados e cantando canções de glória! Faça companhia a Reis e muito em breve terá sua própria coroa! Se assim foi, fiado meu destino! Fique por aqui e saqueie o que achar! Vou informar meu pai sobre a nossa vitória antes que ele vá para Aldin do Harald! Ok! Eu sei, sonho! Outra hora! Cara, eu realmente não tinha nada para fazer! Passaram vários dias e estou no mesmo lugar ali! Eu não vou falar muito건hado! Fiquei com um marido por marido por Marcos, olha lá! Eu fiquei dias e dias olhando a parte do peito! Eu estava contemplando a paisagem! Até a próxima vez em frente! Tchau!